Venenosa e é biomo que cobra caçadeu, seu veneno é o well, 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 well Well, 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 boa tarde Quintô, MC Muel Tudo bem contigo, Jessica Weber? Tudo bem, melhor agora na companhia com vocês Black Jessica Quintô, hoje é dia de TBT, então aguarda que tem um TBT especial para vocês Até daqui a pouquinho, maravilhoso When it does Vai dar saudade do passado, só te digo isso porque eu preciso fofocar, tem muita coisa pra eu falar hoje no quadro e ó, o venenoso sacaneou, gente me botou essa hora, né, o venenoso me sacaneou, mas tudo bem vamos lá, vamos pra lá já começa a me falar sobre essa história que eu tô curioso do Bruno Marrone que o Bruno Marrone é o Bruno Marrone é, Bruno Marrone então tu tá curioso pra saber o que que o Marrone falou do Bruno então, o Marrone um destes aí da dupla o Bruno Marrone, o de Rosa é o Bruno o outro é o Marrone, vocês sabem então, ele deu uma entrevista no canal no Youtube, e ele falou abertamente sobre a situação da dupla inclusive, ele falou sobre o fato dele ser segunda voz e de muita gente tirar sarro da cara dele, dizendo que ele não canta nada e que a segunda voz dele nem dá pra ouvir barbaridade, é mesmo vamos ver ele falando no primeiro vídeo sobre ser segunda voz coloca aí roda aí boa pergunta boa pergunta porque quem tiver alguma dúvida vai e pesquisa cara eu acho que muitas das vezes pode ser proposital pode ser proposital e outras vezes claro que eu entendo também eu sei do meu potencial e sei também das minhas dificuldades certo? vocal então também eu não posso tá julgando eu não posso julgar se alguém fez por maldade ou por sacanagem por uma situação nesse sentido pra contextualizar nesse primeiro vídeo o cara que entrevistou ele no caso do canal ele perguntou em algum momento já se sentiu injustiçado aquela coisa nas gravações das músicas de vocês já baixaram o volume ali da segunda voz? foi aí que ele disse que acredita que sim que já deve ter sido injustiçado mas que pelo fato dele ter as limitações dele de não cantar tão bem assim o Fabiano deles lá da mesa de áudio baixa o som de um no canal ali sacanearam ele e só o outro que canta daí mas ele entende as motivações pô sacanagem né mas eu trouxe um vídeo pra gente mostrar aí do Marrone cantando que inclusive esse vídeo gerou muita polêmica na época que surgiu aí na internet pode colocar aí por favor ah cantando uma moça ouve que acreditei está ali sua presença de ternura por favor e de repente eu vi e de repente vi olha a diferença será que baixa o volume dele de propósito? ah mas no conjunto ali fica bom né nada mais sei de nós porque movemos abraçados no desejo na luz bom outra pergunta que foi feita se em algum momento já passou pela cabeça do Marrone acabar com a dupla com o Bruno porque segundo o Marrone o Bruno às vezes passa na conta bebe demais e aí fica chato né vamos ver o que ele respondeu roda aí acontecem os momentos difíceis claro e eu não posso dizer pra você que naquele momento difícil ali a gente dá vontade de chutar por alto abandonar o barco às vezes porque é assim talvez eu ache algumas situações um pouco injustas certo mas assim mas nessa hora é que o lado de cima pega a minha mão aqui e quieta fica quieto olha o ganhou no último cachê e tal ele pensa melhor pensa no cachê não vamos acabar com a dupla sabe o que agora eu vou falar de uma outra polêmica o Ronaldo Aspero quem? não é o Ronaldo Aspero o Ronaldo Esper o Ronaldo Esper ele tem um canal no Youtube e agora ele resolveu falar de todo mundo e aí ele elogiou muito a Adriane Galisteu que está na frente do Power Couple Brasil né gente e sabe o que ele revelou? que ele nunca falou mal da Adriane Galisteu porque ele queria ele falava mal dela em alguns programas de TV porque uma apresentadora mandava ele falar mal mandava quem tu acha que é essa apresentadora bá Jéssica não sei não sei quem? Luciana Gimenez de novo gente a Luciana mandava o Ronaldo Aspero fala mal daquela daquela uma da Adriane Galisteu vamos ver ele contando roda aí vou te contar um segredo grande parte da crítica que eu fiz a você foi a pedido da Luciana Gimenez você fala pô Ronaldo você vai na onda outra sabe ela era a minha patroa lá né então ela eu chegava lá ela pedia pra pôr a sua eu nem tinha posto a sua fotografia ela mandava pôr a fotografia pra eu não poder meter a ronca no vestido então eu tô contando um segredo pra você agora eu vou te falar você está realmente maravilhosa no Power Couple ó falou entregou o segredo mas elogiou ela sacanagem da Luciana Gimenez hein porque ele dá as alfinetadas dele né e agora quais os interesses da Gimenez fazer isso que sem vergonha a Luciana Gimenez vou te dizer agora vem pra cá porque eu quero saber se você ainda se pergunta por que implante a Sorri Fácil vai te responder Olá eu sou o doutor Rafael e quero falar com você que tem dúvida sobre implante dentário que acha que não é pra você que dói que usa prótese móvel mas tem o sonho de voltar a ter os dentes fixos para sorrir e comer sem medo chegou o momento de todas as suas dúvidas serem respondidas durante esta semana a Sorri Fácil maior rede de clínicas próprias do Brasil está com atendimento especial para você realizar o sonho do sorriso fixo e se você estiver sem tempo durante a semana aproveite o sábado com o horário estendido até as 18 horas não perca a chance de ter o seu sorriso de volta agende agora a sua avaliação ligue 0800 631 30 Sorri Fácil Sorrir é uma conquista muito obrigada doutor Rafael o telefone está aqui na tela aqui embaixo então não perde mais tempo liga para ser fácil eles vão te ajudar e daqui a pouco coladinho com o balanço geral tem as emoções da novela prova de amor hoje a noite hoje a noite você vai ter a sua liberdade de volta eu vou eu vou hoje a noite se Deus quiser daqui a pouco não perca a polícia já dormiu aqui fora nós vamos ter que arrastar na hora de fugir mano vamos tentar tirar você daqui agora Daniel está prestes a escapar Diana eu estou com a intuição estranha eu falo sempre a vez quando eu tenho algum problema mas a presença de Diana pode botar tudo a ver prova de amor prova de amor prova de amor agora Samuca diga tem alguma foto tua antiga que valeria um dinheiro? depende de quanto tá Jéssica um troquinho ah mentira que tem alguma foto que valeria dinheiro é não? ixi está fraco por que? por que? ixi está fora mas por que? porque tem uma foto da Vera Fischer ah na Vera Fischer que vai ser leiloada e o lance inicial dessa foto é 350 mil reais não é 350 reais não 350 mil reais mil reais essa foto é de 1976 nós ainda não temos essa foto porque né ela vai ser leiloada ela vai ser vendida então não dá para as pessoas ficarem divulgando compartilhando ainda mais mostrando na televisão então essa foto é de 1976 quando ela se preparava para gravar uma novela gente hoje está com 69 na época tinha 25 anos é de um fotógrafo super conhecido inclusive a segunda foto é do mesmo fotógrafo que ela divulgou nas redes sociais essa foto linda mas não é a foto que vai ser leiloada imagina qual não vai ser essa foto que o lance inicial é 350 mil 350 mil reais para uma foto nossa está bombando essa mulher até hoje gente o tempo não passa para ela ela continua sendo maravilhosa muito elegante linda muito elegante muito elegante mas que foto é essa porca miséria fiquei curiosa eu também estou super curiosa para saber que foto será será que não é uma daquelas fotos que tem nas revistas do Zé? ah pode ser que ela esteja desnuda pode ser as revistas de adulto que o Zé tem não duvido olha só nós vamos para um rápido intervalo né Samuca? mas é muito rápido a gente já volta a gente já volta peraí fica aí